Pois é, e não é que o pessoal conseguiu dar uma lacrada errada lá na Marvel ao fazer a primeira super-heroína muçulmana. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Recentemente teve uma série feita pela Marvel chamada Mrs. Marvel. Então, uma série à parte, está acontecendo aí em alguns sistemas de streaming, provavelmente no da Disney. E uma das novidades que tinha nessa série, você sabe, agora a Disney é totalmente inclusiva e coisa e tal, era a primeira super-heroína muçulmana. Olha que coisa bacana. Acho legal. Vocês sabem, a minha opinião, eu critico muito o grosso dos conservadores brasileiros por demonizar a religião muçulmana. É totalmente errado isso. A religião muçulmana tem pessoas radicais? Tem, é verdade. Mas tem cristãos radicais também, tem protestantes radicais, tem pessoas radicais. Tem até budista radical, meu amigo. Não tem jeito. Esse negócio, infelizmente, sempre tem alguma parte aí. A religião muçulmana em si não tem nada de errado com ela. Ao contrário, é uma religião que preservou durante a Idade Média muito mais da civilidade humana do que a religião católica e coisa e tal. Muito do que a gente tem hoje de matemática se deve justamente aos religiosos muçulmanos. Matemática e medicina também. Mas enfim, isso aí é outro papo. O fato é que, excelente que tenham feito uma heroína muçulmana, é a Kamala Khan. Kamala Khan tem aí vários poderes e não sei o que. Eu confesso que eu nem vi essa série, então nem sei como é que funciona isso daí. Só que eles deram uma pisada na bola enorme. No terceiro episódio da série, eles explicaram as origens dos poderes da Kamala Khan. E a origem do poder dela é porque seria uma herança dos Jin. Os Jin, pra quem não sabe, é uma espécie mitológica que existe na região. Que na região já existia muito antes do islamismo. Uma espécie de lenda que tinha lá e era ligada à religião politeísta que havia na região antes do muçulmano. O islã é uma religião monoteísta. Mas, lógico, as pessoas que moravam ali na Arábia Saudita, no Iraque, naquela região ali, elas tinham religiões antes. E eram religiões politeístas, aliás, muito parecidas com outras que tinham na região. E o Jin era um ser mitológico dessa religião, um ser muito poderoso, que parece com um ser humano. O gênio da lâmpada. Já viram a história do gênio da lâmpada? Então, era um Jin. Os Jin podem ser bons, podem ser ruins. Tem toda uma noção disso daí, mas o importante é que eles não são muçulmanos. Eles são entidades que eram do folclore local, mas que não faziam parte da religião muçulmana. Mais do que isso, a religião muçulmana combatia essas divindades ou imagens da religião anterior, do politeísmo anterior que havia naquela região. Então, é uma coisa muito curiosa. É como se você dissesse que o poder de um padre, de um super-herói católico, é derivado do saci-pererê e da mula sem cabeça. E coisa e tal, que é uma coisa que não é a mesma coisa, ao contrário. São coisas que se chocam. Ou talvez, se você vê isso pelo lado do primeiro super-herói protestante, cujos poderes derivam do candomblé e não sei o que lá. Enfim, ficou um negócio meio estranho. O pessoal muçulmano não gostou da brincadeira, criticou pra caramba a Marvel por fazer esse tipo de coisa. que isso mostra, no mínimo, um desconhecimento de como é a história muçulmana, de como é a religião muçulmana, de como é a cultura local. Sim, na cultura local, as pessoas ainda falam de din e esse tipo de coisa. Ainda tem gente que é supersticiosa, que acha que aconteceu um problema porque teve um din que fez não sei o que lá. E, enfim, isso ainda existe lá, mas a religião, o islamismo é contra esse tipo de crença popular, de crença antiga, radicalmente contrário a isso. E, no entanto, fizeram a principal super-heroína, a super-heroína islâmica muçulmana, ser poderosa por causa dos din. Isso só mostra mais como essa tentativa de lacrar a qualquer custo acaba revertendo em besteira por todos os lados. Até por falta de conhecimento desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.